Olá, maquinãozinho, tudo bem com vocês? Essa semana é uma semana bem divertida, não é? É a semana do dia das crianças. Então, a Tia Benta trouxe pra vocês um bilhete. Um bilhetinho pra vocês, tá bom? Que saudade! Esse ano não está sendo fácil ficar longe de você. Faz doer o coração. Mas, sabemos que tudo ficará bem. E já já estaremos pertinho novamente. Enquanto isso, desejo uma linda e feliz semana da criança. Continue se divertindo muito e se protegendo. Amo vocês!